Oi, meu nome é Marília Marganelli, eu sou maquiadora profissional, eu trabalho com maquiagem já há 4 anos e eu adorei essa nova experiência, para mim a tempo é uma novidade e eu estou adorando a experiência porque eu achei incrível o acabamento que o airbrush dá e eu assisti os vídeos, experimentei, achei bastante interessante inclusive para a televisão, que deixa o acabamento muito interessante, a gente vê muito, trabalha muito com fotógrafo e eles realmente dizem que na fotografia você consegue trabalhar bastante com photoshop, agora na filmagem não tem como, né? então a maquiagem tem que estar perfeita e o airbrush dá um acabamento sensacional e ainda mais que existe agora o airpod, que é a possibilidade de você fazer isso em casa então isso também possibilita das clientes poderem fazer, ter o mesmo tipo de acabamento, achei bem bacana